Dorival, tudo bem. Você falou há um tempo sobre os jogadores que chegavam depois, enfim, a gente vê que o Vidal vinha tendo oportunidade, chegou a ser titular, hoje foi o autor do gol da partida. Como você consegue olhar para ele nesse momento, nessa ideia de uma aspiração a uma vaga nessa equipe, que é a equipe que disputa a Libertadores? E se pudesse comentar também sobre a estreia do Pulgar, agradeço. Olha, assim, é muito fácil para um treinador colocar. O complicador é quem tirar, quem tirar. Até porque nós não tivemos uma caída técnica de rendimento, nós não tivemos uma lesão sequer, graças a Deus, em quase três meses. A equipe vem ganhando impulso, a equipe vem ganhando fôlego, a equipe vem tendo belas partidas realizadas. Oscilante, olha, no mínimo possível. Então nós temos que ter essa calma. Ele tem sido importante em todos os jogos. Vidal tem entrado na maioria das partidas. Hoje o Eric fez a sua estreia, daqui a pouco o Varela fará a sua estreia. Todos estão se sentindo importantes, todos estão participando. A equipe, ela tem uma resposta sempre pronta e sempre com uma melhora nas atuações com aqueles que estão entrando e conseguindo ajudar no crescimento da equipe dentro da partida ou das partidas. E isso tem sido fundamental. Olha, poucas equipes estão tendo os números que essa equipe vem apresentando. E é natural que, de repente, uma pequena oscilação em um momento ou outro, nós temos que entender e trabalharmos em cima para que daqui a pouco voltemos a jogar nas mesmas condições que vínhamos apresentando, com uma sequência ainda maior.